Música Beleza, MS da Mídia, no Arrocha Arena 3.0, já invadiu o camarim do meu grande irmão aqui, Roque Salles. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao MS da Mídia. MS da Mídia, meu querido Matheus Propagal, nome dele, né, meu irmão. Mais uma vez feliz, né, tá tocando na cidade, na minha cidade querida, a Feira de Santana. E é isso, né, esse Arrocha maravilhoso, casa lotada, repertório tá top, repertório tá atualizado. E vamos levar alegria pra galera, que é o que importa hoje aqui nessa festa. Música A gente tá já com CDzinho pra lançar, né, nesses próximos dias. Mas o repertório tá top, né, música atualizada, é o que tá rolando bastante aí, músicas autorais também. E as antigas, né, que não tem como, não tem como não tocar, de jeito nenhum. Tem que tomar umas canas e aí tem que, é isso aí. A galera tem a curiosidade de saber, quando o Roque Salles não tá nos palcos fazendo show, levando emoção pra galera, nas horas vagas ali, qual o hobby de Roque Salles? Rapaz, agora tá uma maratona, velho, agora tá uma maratona, graças a Deus, porque é assim, é estúdio, é em casa, é estúdio, é na internet procurando música, é os compositores mandando música pra gente, a gente avaliando pra ver se é de acordo a gente gravar. E a correria não para, a correria não para de jeito nenhum. Quando não tá no palco, tá procurando música, tá gravando pra mandar coisa boa pra galera. MÚSICA MÚSICA Você falou de música aí, você é um cara que foca muito nos streamings, tem essa preocupação em atingir altos números, você tem essa preocupação ou é tranquilo em relação a isso? Rapaz, eu sempre foco muito na internet pra ver o que é que tá rolando. Tá rolando, tá batendo, a gente tá levando pro estúdio e a gente tá gravando. Não pode perder tempo de jeito nenhum, porque senão é barril. Você já postou em uma música e o resultado não foi aquilo que você esperava? Rapaz, graças a Deus, nos próximos tempos aí, o que a gente tá tocando, a galera tá gostando, entendeu? A galera tá gostando. Tem a música mesmo da loja. A loja te mandou embora, a loja fechou pra você. Tem também a da nossa eterna Marília Mendonça, que gravou com o Xamã, Leão, que é uma música bastante pedida, quanto na internet, quanto nos shows, e é isso aí. Música Além de Silvano Sales, você tem um carinho muito grande. Tem algum outro artista do Arrocha que você se identifica ali, tem um carinho especial? Rapaz, eu sou muito fã do Silvano, né? Como eu sempre falo em todas as entrevistas e nos bate-papo. Agora o que eu sou fã também é do Amado Batista, velho. Amado Batista. Pra finalizar, faz um é do Amado Batista. Eu não esqueço da primeira vez que eu te vi Música Corpo